O número de refugiados no Brasil bateu recorde no ano passado. A maioria sírios e angolanos. Veja na reportagem de Leonardo Meira. Em árabe, fica difícil descobrir o que esses dois amigos tanto conversam. Mas basta o português entrar na jogada para compreender. É um diálogo costurado na esperança de dias melhores. Quando eu agora na minha cidade tem guerra, eu fico muito sofrido, muito triste. E depois vai na consulado, eu falo, eu gosto do Brasil. Eu antes, bastante eu ver foto, o que tem do Brasil, saber tudo o que tem do Brasil. E depois eu consigo ver aqui. Eu gosto muito do Brasil. Abdu e Mohamed são sírios. Em comum, tiveram de sair da terra natal por causa da guerra que devasta o país. Mohamed chegou a São Paulo faz duas semanas, enquanto Abdu já está há oito meses no Brasil. O número de refugiados acolhidos no Brasil em 2014 bateu recorde. 2.320, a maioria sírios e angolanos. O número é três vezes maior que 2013 e 11 vezes maior que 2012. O ranking das dez nações com o maior número de refugiados em território brasileiro fica assim. Em primeiro lugar, Síria. Depois, Angola, Colômbia, República Democrática do Congo, Líbano, Libéria, Iraque, Palestina, Bolívia e Serra Leoa. O trabalho do Comitê Nacional para os Refugiados, órgão responsável por analisar as solicitações de quem deseja ficar no Brasil com a condição de refúgio, também aumentou. Saltou de 33 solicitações apreciadas por plenária em 2011 para 368 por reunião em 2014. E são vários motivos que trazem os estrangeiros para o país. Hoje, conjunturalmente, o conflito instalado na região da Síria acaba sendo responsável por visibilizar o drama desses refugiados e que acabam também sendo a população mais numerosa entre os solicitantes. Mas também temos de regiões da África e de outros locais da própria América Latina. A Caritas é uma das organizações da sociedade civil que auxilia quem chega ao país em busca de refúgio. Na capital paulista, o aumento no fluxo é percebido desde 2011. Eles sabem que o Brasil é um país que acolhe bem as pessoas, que está economicamente em ascensão. Países da África conhecem que tem uma proximidade de cultura, Brasil e a África. E os conflitos aumentaram muito no mundo. Países que aceitavam refugiados não aceitam mais. Então, esses são um pouco dos relatos que eles nos falam, dos motivos que os trazem para o Brasil. Abdu teve de aprender o idioma no dia a dia. Experiência que fortaleceu o desejo de criar raízes por aqui. País que abriu as portas quando ele e seu amigo Mohamed precisaram. O Brasil, todo mundo do Brasil, eu ver, eu vou conseguir morar aqui. Pode eu ficar aqui. E depois pensar, depois vai casado, vai ter, faz família aqui. Porque eu gosto. Quando não gosto, eu vou embora. Mas eu gosto do Brasil. Ver muitas coisas boas. Então, eu gosto do Brasil.